E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje lançou algo novo no Free Fire, né, que é uma coisa que eles fazem muito bem, que é o que? Lançar coisa pra você gastar dinheiro É E ser voando Loja da sorte, loja do que? Exclusivo, vai dar merda, o meu falou que vai até 90, eu tenho que clicar em parar, não quero, não quero, não quero clicar Ah não, velho, não quero clicar, vai dar merda Eu vou clicar Clica você primeiro, clica primeiro, o meu último acho que deu 70%, né? Da Rosane, zero Que? Que número é esse? Acho que foi 40 O da Rosane deu 0% Eu cliquei, ai, 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 zero, dois, cinco Oxi! Ah, 40 também Você viu que ele andou mais rápido do nada? É, pilantra, pilantra, pilantra Pacote dragão marinho Você economiza 280, a gente, nossa, a gente se ferrou, Rosane Como que faz de novo? Tem como fazer de novo? Querendo ou não, um desconto é um desconto, né? Eu posso, vai aumentando? Compre mais itens para obter melhores descontos, é isso? Se eu gastar 900 diamante, ele vai subir o coiso, é isso que vai acontecer? Deixa eu ver O que eu faço aqui agora? Vou comprar o máximo 10, comprar O que vai acontecer agora? Confirma, ok Ó, Rosane! Encheu o meu negócio aqui, tá vendo? Rosane, você comprou o bagulho mais caro? Se você comprar aqui a parte de baixo, olha, ó, ó, ó Vou comprar essa aqui, que eu não tenho, certo? Ó, comprei Você vai ver quanto que eu vou pagar na minha skin, ó Vou comprar por 139 Novo valor, 139 Essa skin é bonita, porque a minha é muito feia A minha é linda Nossa, que coisa horrorosa a minha skin Devolve? Onde devolve? Onde que devolve a skin, Rosane? Isso é o Homem Peixe Ah, Rosane, que merda que eu fiz Bom, pelo menos eu consegui comprar com 90% de desconto, Rosane Olha, as pessoas estão me vendo aqui, ó Estão te vendo E aí, vamos cair aonde? Observa? Vamos cair o Observatório Tô gostando de cair o Observatório Tem bastante aqui, não cai tanta gente A gente tá ranqueado no diamante Ó, meu Deus, vai dar merda A única coisa boa dessa skin é a bundinha que fica Fica com um popozinho A Rosane, claramente, é de um lago De um mar Lá do... De um mar do México, né? Olha o lar bonito Eu sou do Rio Tietê Um peixe mutante Eu sou um peixe do Rio Tietê Não é P90 aqui embaixo Pô, eu tô muito triste Se eu soubesse que a skin era assim Não tinha que pegar, não Eu já tinha logo pra pegar outra E a de menina? Ah, Rosane, tamo... Tamo na borda ainda Tamo bem suave Dá pra lutear ainda o resto que falta Tô com as paredes de gelo Eu tô sem a habilidade da Paloma Por isso que eu tô me sentindo estranho Vamos lá Vem em cima Se esconde debaixo Se esconde debaixo Para aqui, para aqui, para aqui Não, Rosane Onde ele tá? Tá quase caindo Aonde? Atrás de uma árvore aqui Você consegue me falar o número? É... 120 Tô me curando, tá... 120 Foi eu Boa, né? Poxa, o cara foi burro Eu tava sozinho? Tava Era só ele não atirar na gente Que ele não morria Você precisa? Ai, que susto Quando você for velhinho Você vai ser aqueles velhinhos Que não lembram o nome A idade eu já não lembro A idade já não lembra, né? É Pra esquecer o nome é rapidinho É que eu sou muito jovem Pra idade que eu tenho Às vezes eu fico... Só que sua cabeça não Fico indignado Rosane, vamos pela... Ó, as caras droppei lá atrás Volta, 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 volta Tem ninguém lá Tem gente lá Direita, direita, direita Eita, tem gente Tem gente Tem gente E não é só um não A direita Vai de frente com ele, então Vai de frente com ele, então Pra esquerda Que a gente vai encontrar ele No meio do caminho Ah, eu tomei tiro da direita De onde? De clock Mais um Oxi Nem tá aparecendo pra mim Achei gente aqui, ó Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou descer lá Certeza? Uhum Pula, pula Ah, né? Tem um cara me atirando lá de trás Onde? Põe parede de gelo Põe parede de gelo aqui Lá de clock Meu Deus, ferrou O gás chegou Ah, meu Deus E agora? Você é o Ai, morte, Rosane Você cura, neném Eu tô dentro do gás ainda É Mais um Acho que mais um, hein Ah, tem que rodar mais um Que você sai correndo E põe a parede de gelo Lá na frente Vai, 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 vai Meu Deus Tá todo mundo te atirando Delivery de morte com a Rosane Por que você fez isso, neném? Mas o cara tava no gás também Por que você fez isso, neném? Eu achei que ia dar certo Delivery de morte É a Rosane Por que você não colocou uma parede de gelo Quando você caiu no chão? Ah, é? Me ame Quando você para de me irritar Me ame Vem, direito Tá aí no quarto Bom jogo, hein, mestre Não vai, pelo amor de Deus Não vai pisar na bomba Não, eu já saí fora da casa Então, só que ele correu aqui fora Ele não correu lá dentro Eu acho que ele tá nessa casa amarela, amor Pelo som que eu ouvi Por que não na casa dos dois andares Aqui do lado Porque eu ouvi o barulho Vindo pra cá, não pra lá Vamos na de trás aqui? O lugar aqui em trás, neném? Vem Tem que tomar cuidado Porque acho que é urgente lá, hein? Eu não quero enfrentar Aquele lugar ali, não Tá muito aberto ali pra gente ficar Sim Pode ter mais de um do Tem que eu tacar aqui Ah, não quero a cara não Quero uma bolsa 3 Que agonia Se você usar a habilidade da paloma Uma vez Você nunca mais vai querer tirar Nem é dois Colei de dois aqui Eu já tenho Nunca mais vai querer tirar A habilidade da paloma Vamos pras casinhas aqui do lado? Direito 105 aqui Se tivesse alguém lá em cima A gente já estaria morto, né? Ah, a gente já teria Atirado na gente Mas eu acho que essa hora Ainda não tem camper, não A gente vai pôr pra dentro Do central ou não? Seja o que Deus quiser Vamos aqui pra central Pra Brasília Pro centro aqui de Brasília Na Corruption Ó o dragão Pega o dragão Pega o dragão Vontade de matar Esse bicho maldito Fica gritando Aqui a gente vai safe, Rosane Porque aqui sempre tem gente Vamos com essa casa grande Amarela aqui Caramba, vê isso? Fiquei sentado No meu colo Esse dragão, Rosane Gritando uma baburra Aqui, eu acho bom A gente ficar ali Na lugar de cima, mano Já não tiver gente lá Opa Te deu dano? Não Vou ver aqui Ih, tem mesmo Acho que ele vai pular, hein Vou pôr a parede de gelo Se a gente ia ali Na casa de Tyve No segundo andar E ia atirar neles? Se eles atirarem na gente Sai daí, né? Não atira nem outro Vamos pra segunda casa Segundo andar aqui, então Mas vem rápido Vem rápido e se esconde Ih, não dá visão não, né? É Opa, tá escutando o passo Deque, eu não tô ouvindo, não Tá escutando esse espaço? Aqui não dá pra ouvir, não Então, ela tá próxima de mim, então Ou é os caras que estão andando ali em cima Ih, os caras Você quer ser inteligente Ou você quer matar esses caras? Eu quero ganhar o jogo Olha eles ali, olha eles ali Foram pro carro, foram pro carro Foi pro carro Você vai fazer o tiro no carro? Onde esse carro vai passar? Ih, eu vou descobrir agora Que eu não tenho mira Mor, tá ali, ó Onde, mor? Onde? Atrás, atrás É 150 Tá, tô vendo Deitou, deitou Você deitou ele? Deitei Ó, amigo dele, amigo dele Tô atirando Vou atirar pra destruir aquele negócio Caiu no chão Matei O outro correu, o outro correu O outro correu? Correu Eu preciso de bala de AR O amigo dele tem que correr pra cá, não tem não? Tem Ou ele pula pra baixo? Não, ele correu pra direita Pra trás das árvores Pô, tem o loot aqui, ó Será que não tem bala aqui? Tem o loot aqui, tem o loot aqui Peguei uma montilã 3, hein? Nossa, que legal Ixi, pegaram todas as balas Ah, esses daqui os que eu vi Vai embora, vai embora, vai embora Roda o kit, roda o kit, roda o kit É, eles estão brigando agora Tá Nossa, eu vim rodar dois kits Foi mais da metade da minha vida Ai, o meu foi só um Meu, na frente, na frente, na frente Vou pular, vou pular o outro lado Ai, lança granada Cadê o do dele, será? Ah, a direita Aqui, atrás de mim, atrás de mim Eu vi Ai, mas a direita ali, a direita ali, ó Aqui, ó Então é outro Não é ele Não, tem outro Sai do carro, vai explodir Calma, que tem outro cara Roda o kit, roda o kit Tem certeza ali? Tem, eu vi um ali Eu acho que é o mesmo, não é? Mas eu vi um outro cara ali, juro pra você É mesmo? Ah, então por isso que eu fiquei meio confusa Por isso que eu coloquei a parede de gelo naquela direção Eu escutei muito passo Muitos passos eu vi Eu espero que eu tenha ninguém mais ali Então é, então era outro Ah, meu Deus Que estranho Que estranho Você finalizou o dela, não sei o que dá nada? Finalizei Cuidado com as costas Direita, direita Eles estão aqui dentro Morta, tem gente atrás de você Sai do cara ali Oh, o cara passando ali Ele tá mirando nos caras de cima Amigo dele lá atrás Eu fiquei no meio De quando, sei lá Eu não acredito O cara chegou Tacou granada neles E você tava na frente dele Não me viu Nossa, mais uma boa posição, eu acho Terceiro ou quarto, sei lá Quase diamante em três Tô quase, José Ai, eu tô muito triste, mano Ficamos em sete Olha, gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu acho que minha skin é muito chamativa Eu acho que você é assassina de dúvidas Não vou deixar você dirigir, não Gente, um beijo a todos Não esqueça de deixar seu like De mandar o vídeo pro amigo A gente se vê no vídeo que vai me dar um joinha Tchau Tchau Adiós